O que é o evento? Já sabida que nós tínhamos seis jogadores que infelizmente já tinham uma viagem programada lá para Florianópolis Nós oficiamos a federação que nos atendeu prontamente, fez os contatos aí Mas carecia de unanimidade tendo em vista o que foi decidido em arbitral E aí nós viemos com três meninos que estrearam hoje infelizmente, botamos eles na fogueira Então o que eu tenho a dizer é agradecer profundamente do fundo do meu coração O empenho e a dedicação de cada um deles Nós batemos de frente com a poderosa equipe do Vila Sandra Naturalmente nós não tínhamos aquele entrosamento necessário Para que a gente pudesse buscar o objetivo maior que era a vitória e levar para os pênaltis Mas eu acho que o São Brás fez uma belíssima campanha ao longo de 2018 Chegamos longe, chegamos a um passo da primeira divisão Dizer para vocês que nós vamos continuar essa mesma toada com os meninos de 18, 19, 20 anos Que estão subindo o juvenil, a gente dá sempre chance para esses meninos E o ano que vem vamos continuar, vamos participar da copinha e vamos buscar Agora sim, me perguntavam no começo de 2018 se o nosso objetivo era subir Eu falei que o nosso projeto era 2019 Então em 2019 aguardem que o São Brás vai para a Série A com certeza absoluta Então o ano do São Brás foi muito bom Eu reputo que nós tivemos uma deficiência aqui ou ali de posições Mas nós fomos um time que menos sofreu gol, salvo o melhor juízo Vamos avaliar as tabelas, mas nós sofremos muito pouco gol Mas também não conseguimos fazer muitos gols Mas houve bastante consistência no meio de campo Nós temos 3, 4 belíssimos jogadores Que é um somatório, um gol junto com os demais que vamos treinar a partir de agora Nós temos condições de fazer uma equipe para 2019 de ponto Em 2018 eu estou muito satisfeito pelo que a gente tinha Nós temos aí 7 meninos de 18, 19 anos Coisa que ninguém na Suburbana faz e eu faço Porque nós desenvolvemos o nosso trabalho com o juvenil Treinamos o juvenil Nós mesmos acompanhamos Eu estou de perto, meu amigozinho, que é o nosso treinador do juvenil Nós estamos de perto avaliando Esse ano, por exemplo, já tem 3 jogadores do juvenil que vão subir para o ano que vem Nós temos uma equipe fantástica, agradeço ao meu filho Giovanni Que faz um trabalho fantástico junto comigo Auxiliando tecnicamente, preparando vestiário E dando toda a infraestrutura para os jogadores Meu amigo Marinho, treinador de goleiro Que fez um trabalho excelente esse ano Tanto que o nosso goleiro hoje foi um dos destaques Pegou muita bola, jogou demais Então acho que nós fizemos uma bela campanha Faltou o bolinho da cereja do bolo Para que a gente pudesse ter subido para a Série A Mas isso aí nós vamos buscar o ano que vem com muita firmeza A única coisa que eu falei no intervalo Que era para a gente marcar a bola aérea deles O Iago saiu definido E ali faz parte do futebol, né? A gente não quer mais Tudo que a gente falou no vestiário foi por água abaixo com um minuto e meio Mas depois voltamos a jogar e mandar no jogo de novo Buscamos o gol logo em seguida E não tem... A gente joga para frente, a oficividade Tivemos chance de matar várias vezes Acho que parabéns para o Vila Sanda Porque ficou de bom tamanho Acho que em nenhum momento no jogo Vila Sanda é Série A A gente não quer tomar o gol Mas em nenhum momento a gente foi ameaçado Nessa semifinal Então se jogamos os dois jogos com autoridade A gente respeita o adversário Mas fomos superiores os dois jogos É a cereja do bolo, né? O acesso foi conquistado Muito feliz, era o que a gente queria Agora vamos em busca desse B, né? Sou eu ali, mais cinco ou seis jogadores Que tem a chance e a oportunidade de ser bicampeão pelo Vila Sanda Não vamos deixar escapar Vem a Vila A, o Ipiranga, a gente respeita Mas a gente não muda a maneira de jogar A maneira de ser ofensiva A maneira de querer sempre ganhar os jogos Vamos comemorar hoje e depois pensar nessa decisão Mas a gente quer a cereja do bolo com certeza Nós sabíamos da dificuldade do jogo Sabíamos da qualidade de São Brás Justamente por isso que a gente já buscou pressionar eles Desde o primeiro momento A gente sabia que a qualquer momento eles podiam achar um gol Então a gente saiu com a zero no placar Acabamos tomando o resultado Mas como a gente já tinha a vantagem de ter ganhado o primeiro jogo E estava empatado o jogo Isso deu um pouco de tranquilidade Para a gente continuar com o nosso tiro do jogo E no final deu tudo certo, graças a Deus Com certeza, né? Qualquer vantagem A gente tem que saber aproveitar ela Sabíamos também que o campo é grande E que isso favoreceu o nosso time Nosso time muito rápido consegue jogar pelas pontas Então a gente soube aproveitar esse tipo de situação A gente pecou em um momento do jogo na bola parada Que o Iago Zagreira já sabia que era feliz Ele foi feliz Fez o gol Mas no final a gente manteve Nosso estilo não se desesperou Por causa disso também deu essa vantagem que a gente tinha E no final acabou dando tudo certo Show de bola Eu, especialmente, estou seis anos já no clube Então desde quando o Vila Sandra voltou A gente sabe do amor da comunidade pelo Vila Sandra A gente sabe do esforço que a diretoria faz A gente sabe do esforço da torcida Então o Vila Sandra não merecia, na verdade, ter caído ano passado Pelo esforço da diretoria Pela torcida que tem, a comunidade Então a gente estava brincando Temos que botar o Vila Sandra no lugar deles Que é a Série A Pela estrutura que tem Pelo que a diretoria faz e tudo mais Então ano passado também estava, quando a gente caiu Foi uma pancada muito forte Mas o clube soube se reestruturar Para voltar esse ano a Série A